o pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal top gameplay Zetro como vocês estão vendo na tela aí a long play dessa vez é o jogo shoplift do Master System tá pessoal capturado diretamente do console aqui a câmera pessoal vamos lá então vamos começar a gameplay esse joguinho aqui não é fácil tá não é com não é é meuzinho na chupeta zerar ele não tá pessoal então vamos lá objetivo é bem simples temos que resgatar 40 prisioneiros para passar de fase tá eles ficam presos nessas casinhas aqui tá eu vou pegar a última casinha a caramba e iria para pegar essa né e o objetivo é esse tá quadra temos que resgatar 40 prisioneiros e aí vamos passando de fase são 6 duas fases tá sendo que a quinta nossa botou um a esse é de outra casa sendo que a quinta e a sexta fase Nossa destruiu tudo não fazem não façam isso outra pessoa deixe as casinha fechada e como havia falar a tava falando a quinta e a sexta é repetida tá a quinta é essa daqui e a sexta é a segunda fase no caso a terceira fase é a terceira fase então vamos lá vamos na verdade a quinta fase é a segunda e a sexta é a terceira repetida tá só um pouco mais difíceis digamos assim vou pegar essa aqui e ai matei o prisioneiro tô dando esses pulinho aqui tá pessoal porque senão vem um tanquezinho é na parte de baixo aí aí atrapalha para caramba esse carrinho aqui também atira na gente só que só quando a estamos estamos no alto esse bonequinha dessa casa é e aí bonequinho onde você tinha ir em caramba e aí 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 a cada 20 prisioneiros ganhamos uma vida para passar a fase tá porque essa vida a gente perde quando passa de fase a gente vai ficar com três vida vidas agora ó tá vendo só que passando de fase perdemos essa vida então vamos lá o jogo como vocês perceberam a mecânica é bem certinho bem certinho bem simples tá ai caramba esqueci daquele bateria anti-aérea ali quase me lasquei é só que na terceira fase complica pessoal não é não é fácil não e aqui eu vou fazer o seguinte tá galera se eu não conseguir passar a terceira fase na raça eu vou ver se você tá usando o truquezinho aqui tá para você achou a frente aqui e a gente que tem mais boneco e a gente tá botando um só que eu matei um tá eu acho que eu matei um nossa quase que eu me lasco ali vocês viram aquele aquele aviãozinho ali quase me detonou aí eu vou tá usando o truque de seleção de fase tá pessoal para a gente tá continuando a gameplay aí tá porque é difícil mesmo a fase tá pessoal então desculpa aí talvez eu não consiga passar de primeira tá vou tentar tá vou fazer o melhor aqui aqui ó mas não não depende só de mim não tem que ter um pouquinho de sorte caramba não mas eu vou lá pegar o útil não era para destruir aquele lá pegar esse aqui primeiro aqui eu não vou ficar pulando tá pessoal porque não tem nada que atira tem uns mísseis que aparece do nada ali tem que ficar esperto eles podem detonar a gente e mandar tudo para o Beleleu aí Ah e destruir a casinha aqui o certo é você fazer isso que eu fiz tá pessoal dá uma paradinha ó tá vendo o mísseis para destruir mas o as bateria intra-aérea mas eu fico meio com medo às vezes não faço isso esses marquinhos essas lanchinhas atira na gente então tem que ficar esperto eu vou pegar lá do mar primeiro aonde tá o bonequinho já ó ah isso que você tá fazendo aí bem simples o jogo tá só que como eu falei tá é um joguinho simples mas não é fácil de zerar não tá vamos lá nossa matei um bonequinho ali vocês viram né se diz que eu bato no tirinho E aí E aí E aí Ah vamos lá esses avião aparece do nada pode complicar a gente de um jeito tá só vai só a gente já matei bem muito bonequinho aqui em bater mais dois ainda e aí E aí e aí E aí pessoal e aí E aí E aí e podemos matar outros os bonecos muito bonequinho aqui tá pessoal porque senão não passamos de fase tem que ter 40 muita prisioneiro para poder passar de fase beleza agora é a fase chata como eu disse tá pessoal se eu não passar vou tá usando o truque Zinho vou voltar nessa fase aqui novamente tá mas eu vou tentar passar elas eu já vou logo no mais difícil mas se for para dar M ai quase que deu M quase não sei porque que ele foi com tudo para frente daquele jeito caramba mas isso não quero ir para voltar pessoal deixa eu liberar a área aqui que eu vou ter que fazer uns movimentos aqui ó caramba que fazinha chata essa aqui para passar em meu Deus do céu vou ter que ir lá no fundo agora vou tentar pegar os mais difíceis porque senão depois eu acho que não né caramba como que eu bati ali meu Deus aí não vai dar para passar não tô falando essa fase aqui é complicada por isso que desanima de trazer gameplay desse jogo aqui vou tentar pegar uma vida aqui tá pessoal vamos lá vai é muito difícil pessoal muito 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 essa terceira fase é a mais chata de todas a única única difícil né e a quarta fase também que ela é um pouquinho mais difícil que a primeira mais difícil a difícil mesmo é que eu vou passar daqui pelo amor de Deus que chatice passar essa fase e tá vamos ver se eu consigo pegar os 20 prisioneiros para ganhar uma vida e aí eu vou ter que lá no fundo da fase vocês vão ver o trabalho que dá lá no fundo da fase para poder pegar os os outros prisioneiros a caramba sai bichinho e lá lá coisa chata é muito muitos obstáculos para estar passando e eu vou meio na doida tá pessoal vamos usar o truquezinho daqui a pouco eu volto aí tá porque o truque também é difícil de fazer aí pessoal então vamos lá vamos lá pessoal fiz o truque aqui vamos continuar do estágio 3 que é da onde havíamos morrido né e essa fase aqui é chata para um pessoal meu Deus e lá vamos ver se eu consigo passar dessa vez e aqui ó tá vendo essas partes aqui que complica para a gente passar só quem joga aqui já jogou sabe como essa terceira fase é pepino é por isso que eu usei o truque tá pessoal depois ensino como é que faz o truque de seleção de fase e senão a gente vai ficar eternamente aqui pessoal ah não vem agora ai complica né jogo olha o tanto caramba o jogo dá um não jogo sai para lá bicho tem uma altura que eu tenho que tá vindo aqui ó senão me lasco e depois ainda a sexta fase é a mesma fase novamente na verdade o jogo tem três fases só né essa aqui teoricamente seria a última que eu vou passar esse monte de bicho tá bom todo torto aqui mas vamos ah não 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 vai para lá a mais tensa mais difícil que eu acho desse jogo essa fase aqui complicadíssima para passar acho que a minha luz aqui parou só para ajudar e olha o tanto de bicho ó caramba o que que é isso jogo vai para lá os bichas ai 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 volta pausa caraca difícil gente meu deus vamos lá vamos lá vai vai vira começa a falhar todos os comandos pessoal meu deus do céu tá não foi de primeira mas passamos objetivo aqui pessoal é não mostrar que eu sou bonzão é mostrar justamente compartilhar com vocês a minha experiência com o jogo como eu falei pessoal ó essa aqui é a primeira fase só com mais inimigos tá vendo ó mais inimigo tem dois ditados tem um monte de coisa agora pessoal é bem difícil essa fase aqui aqui não quanto a terceira vocês vão ver que aqui ainda é mais fácil se o helicóptero não faz isso daí que foi acabou de fazer né tem que ser que ia morrer não o jogo caramba vai é que muitos vão falar aí ai seus ocorrer pessoal não tô aqui para como eu falei tá não tô aqui para para mostrar que eu sou o jogador que zero de primeira eu acho frescura isso daí a ideia do canal é compartilhar gameplay então eu nunca zerei vou zerar junto com vocês aqui o jogo tá tudo bem era melhor se eu zerasse desde o começo sem usar truque tudo bem mas não deu né felizmente eu não tenho tempo para ficar gravando ficar aqui tentando várias vezes passar a fase não sei o que que é aquilo que apareceu ali tá pessoal não sei quem souber deixa aí nos comentários que eu não sei caramba eu matei um ai fui na próxima peraí que agora vocês vão ver ai caraca aviãozinho vai daí tem hora que a jogabilidade fica horrível e a burrice do jogador também né joguinho 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 caramba será que eu vou passar de fase tem mais deve ter lá no final eu acho ficar feliz aí é brincado ou joguinho curtinho mas fazerá é um parto nossa quase que os tiros me pegou ali e era aí eu tipo eu vou passar de fase e depois vou passar de fase Nossa, os comandos, de vez em quando, os comandos ficam loucos, por isso que eu decidi jogar, é, não sei o que é aquilo ali em cima que apareceu, umas coisas que eu não sei o que é, tem ideia o que é isso daí pessoal que apareceu. Eu não posso ir muito, muito baixo, perto daqueles mísseis ali, porque, é difícil de desviar, mas, esses mísseis pega a gente de jeito, tá? Depois vai repetir, tá pessoal, vai ser a segunda fase, e a terceira novamente, mas eu vou tá jogando elas, tá? Vou tentar zerar. Agora, se não acontecer nada de errado, iremos zerar. Será não, né? É passar de fase. Ah, beleza, até agora, tem uns mísseis que saem ali de baixo, se a gente ficar na pontinha da plataforma lá, a gente se lasca, tá? Então, não é aconselhável ficar lá na pontinha aí. Ó, repetiu tá pessoal, só que agora vai tá mais difícil, né? Eu lembro, vai tá um pouquinho mais difícil. Aqui é difícil pra caramba matar as plataformas aqui. Ó, ó, tá vendo o mísseis? Acho que a diferença dessa fase é essa, né? Esses são uns mísseis ali que pode detonar. Mas eu acho que eu vou ficar pulando aqui. Ah não, jogo, não faz, tá vendo isso que complica pra você zerar esse jogo. Essas coisas imprevistas que acontecem, sabe? Você não vai imaginar que vai vir um... Nossa, abri ali, não era pra... Ixi... Acho que agora deu game over, né? Não, ainda dá pra... Ai meu Deus, vou usar o código de novo, tá pessoal? Só falta uma fase pra zerar. Me desculpe, mas vou usar na cara dura, mano. Vou pegar esses prisioneiros aqui. Ó, então a tia, ó, tá vendo o míssel? Pode me pegar em qualquer lugar. Vamos saber disso. Vamos lá, vai, vamos... Não deu, tá vendo, ó. Ô, vamos fazer o truque de novo. Vamos lá, pessoal. Fiz o truquezinho. E senão não é viável pra mim, né? Não vou zerar nunca esse jogo aqui, né? Vou ficar dois anos aqui pra fazer essa gameplay. Ai, mas destruir ali, não era pra ser destruído. Ah, vai destruir duas já aqui, então... Muito, tá? Complicado essa parte aqui, né? Ah, destruir ali também. Nossa, quase, hein pessoal? Nunca zerei, tá pessoal? Eu espero... Eu creio que não vai ter um final legal, legal, legal. Deve ser uma tela aparecendo que você... Parabenizando que você gerou o jogo. Mas, como eu nunca zerei esse game... Vou tá fazendo junto com vocês aqui. Peço desculpas por ter usado truques, tá pessoal? Mas, infelizmente... É o que tem pra hoje, né? Não, não tem como não, pessoal. Vou ficar muito tempo aqui. Eu não tenho muito tempo pra... Pra tá zerando games aqui, então... Não, o canal fica muito tempo sem gameplay aí também, pessoal. Aí, zoa todo o canal. O objetivo é trazer... Eu tirei, né? Como vocês perceberam aí... Os gameplays do Nintendo 64, do Saturno e do PS1. Vão... Tá tudo lá no canal. Top gameplays, tá pessoal? O objetivo agora aqui é só trazer gameplays de Mega Drive. De Master, né? Nintendinho Master e Mega Drive. E Super Nintendo, né? Nossa! 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 Fiz besteira aqui, hein? Ah, jogou! Meu Deus, apareceu do nada esse avião! Tem uma chance só agora pra tá passando a fase, tá pessoal? Ah, caraca! Tá difícil, pessoal! Tá fácil não! Caraca! Boa joguinho! Me deram até uma vida essa dali, porque... Caramba! Para avião! Ô saco! Você adivinha avião? Caraca! Deixa eu pôr... Sai da ponta aqui! Caramba! Essa parte tá difícil, pessoal! Porra! Caraca! Esses aviões quando vem nessa posição aí, complica, viu? Que chato, rapaz! Meu Deus! Passamos! Agora a última fase! Repetiu, tá? É a mesma da terceira! Provavelmente eu vou ter problemas aqui também, né? Já começou assim, já não é legal! Ah, essa parte aqui é tensa! Ah! Eu vou ter que fazer o truque de novo, pessoal! Não vai ter como! Só se eu passar na raça aqui! Que não tá dando chance pra passar, né? Sai, licor! Sai! Esse negócio aqui! Caba! Meu Deus do céu! Vamos pro truque novamente! Caramba! Vamos lá, pessoal! Continuando aqui, né? Usando um truquezinho! Um truquezinho maroto aqui, pessoal! Que eu não vou ter mais cérebro pra ficar se matando pra zerar esse jogo do exe começo! Então vamos no truquezinho, tá pessoal? E aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu tô até pegando a manha! Ai! Esse bichinho vai me matar! Eu pensei que ia! Caramba! Belei agora, hein? Ai caramba! É pra frente, doido! Vai! 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 Tá, agora vai dar, vamos, primeira parte passamos, ver se conseguimos chegar até lá inteiro, tá, não, vai devagar, caramba, vou te falar, tem vez que, jogabilidade mata aqui, tá, vamos lá, vamos, não vou falar que já passei, porque, ai meu Deus do céu, jogou, ah, boneco, esse negócio é que eu não sei o que que é isso daí, acaba com a gente, bom, tá até falhando o controle agora, ai meu Deus do céu, vamos ver se conseguimos passar, zerar o jogo, né, que aí já zera o jogo, obviamente, né, usando o truquezinho, tá, pessoal, se vocês deixarem muito, mas muito like nesse jogo, nessa gameplay aqui, eu tento zerar ele na raça, sem usar truquezinho desde o começo, pessoal, não vai dar, ó, porra, que, desculpa aí, pessoal, mas enche o saco, meu, é, como que eu vou desear aquele, aquela tranqueira lá e desear dos tiros, desear tudo, meu, não tem, cara, eles estão até me dando uma vida aqui, tá, pessoal, vocês perceberam aí, não é truque, isso é o jogo mesmo que deu, ele dá uma ajudinha, tá, pessoal, tá, agora, teoricamente, é só ir, teoricamente, porque fazer outros 500, né, ai, ai, não, demorei para perceber o bichinho, perceberam, tá, agora, se tudo der certo, que pode sair um míssil do chão ali, eu não zerar o jogo, tá vendo, essa aí, estão zerando, shoplift, tá, pessoal, esse daí é o final, final, eu imaginava que era um final bem simplesinho, tá, pessoal, porque é um jogo antigo, né, no comecinho do Master System, né, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês gostarem da long play aí, tá, começou, ele vai ficar dando loop agora, ó, é eu que tô jogando, mas zerando, né, não sei o que acontece de fazer tudo de novo, talvez eu faça um vídeo aí no emulador, com invencibilidade, pra ver, tá vendo, ó, o que que acontece, caso a gente continuar o jogo, tá, bom, pessoal, então, é isso, até o próximo long play aí, tchau, tchau.